oi gente esse foi o vídeo se me der gostado deixa o like se inscreve no canal e aperte de seguir as notificações e sejam bem-vindos a superpros 64 e então vamos tutorial agora vou falar agora tudo bem agora sim foi e agora eu vou te dar o que eu vou descendo agora E agora um daqui... Olha o que vai aqui, Peguei agora aqui... Agora que vai subir... Que isso, pode subir aí? Ah, a gente pode subir... Um aqui... E agora... Um aqui... E agora, o que pode subir? E agora que vai subir agora... Vou subir agora... Agora eu vou te desculpar aqui! Agora pega a estrela! Olha, tu me domina aqui! E agora eu vou te desculpar! Ah, você ganhei! Eu ganhei! Que bom do seu mundo! Então bora, vou pegar, pega, pega, eu vou subir! Agora pega, 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 pega! Olha, eu vou te desculpar, tem que desculpar, eu vou te desculpar, eu vou te desculpar! Olha, eu vou te desculpar! O que bora? Eu não vou te desculpar! Ah, conseguiu! O mundo de Jogadu! E vinte, 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 vinte! Ter transportado canis esfeitosas na cadeia de pacotas. Aqui eu subi! Subi, eu subi! Opa! O quê? Cuidado! Olha o peixe! Eu não tenho peixe de doa, mas cuidado! Então cuidado, eu subi! Cuidado, olha o peixe de doa! Cuidado, olha o peixe de doa! Ai, meu deus! Meu deus! Meu deus do céu, eu vou para quebou! Cuidado! cuidado não pode cuidar aqui cuidado olha o peixe eu não tenho essa boa peixe cuidado olha o peixe ah não tomou cuidado eu subi abaixo do subi descer cuidado conseguiu vou sair vou sair vou apagar para a porta agora sim vou apagar para a porta agora sim ao 1 tem 2 ai vamos apagar de novo ai vai ver a estrela e agora vou conseguir agora sim vou apagar para a estrela eu vou pegar a estrela vou sair vou botar ai vou apagar para a porta eu não sei boa agora tem 2 A CIDADE NO BRASIL que é bócrita que é bócrita um 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 Agora eu vou subir Subir Tindo e Tindo agora E agora eu acho que é isso Por favor, fique para trás Vai Ah Subir E pula Eu não quis 10 segundos Eu não quis 10 segundos Agora eu vou subir Agora eu vou descer E aí E aí Não pode esquecer Aqui Não pode esquecer Paca Agora eu vou sair E pegando E aí Tudo bem Pode sair E Não pode subir 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 Muito pra cima Opa Que bandes Vou sair Só vou passar Peste 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 Olha Meu Deus Não quis Isso Dua Vídeis Agora Meu Deus Meu Deus E agora eu não peguei! Não! Vogue não! Por aqui! Eu não copo assim aqui! Como é que é isso? Subi aqui! Você pode subir! Subi! Raporte! Consegui! Subi! Raporte! Eu consegui! E não vou pegar a estrema! Pegue! Pegue! Vamos! Vamos! É! Conseguiu! Não! É! Eu consegui! Agora vou pegar que pode sair! Tá bom! Tá bom! Bucky! Bucky! Eu consegui! Eu consegui! Desceis agora! Consegui! Aqui tem! Aqui tem! Agora é! Eu... Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Eu fiz! Que barulho é essa? Essa é a roquinha de escoça Ah, um roquinha do domingo Olha, vou ter minha estrela aqui Eu consegui, agora sim Oh, eu sei Ah, eu sei E agora eu vi! Não! Que barulho é esse? Qual? O que é isso? Apeguei pra aquele velho da bala do Sol! E acabou! Foleu dessa palha! Agora pode voar? Agora! VOU! VOU! Não, que isso? Vou pegar minha... Agora! Que isso? Agora vou ir. Que isso? Agora vou te subir. Que isso? Agora eu não vou te subir não, tá? Sobre para o botão azul, tá? Aí, vou apertar o botão azul. Agora eu não vou apertar. Vou ir ao descer. Agora. Aí! 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 Consegui! Tá, Bé? Agora eu vou pra debutar! Agora eu vouboatir botar convecação. Ai! Aí! Aí essa olika. Aí!